Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fabiano Zorté, eu respondo pelos projetos de varejo no Sebrae. Eu estou aqui hoje para falar sobre um tema que está sendo muito importante no contexto do setor varejista agora, que é a adequação aos protocolos. É claro que você precisa ficar atento às orientações, aos decretos que estão acontecendo no contexto da tua região, da tua localidade. E, ao mesmo tempo, aos protocolos que estão sendo emitidos pelos órgãos competentes. E eu estou aqui para te ajudar com quatro dicas que podem, de alguma forma, contribuir para a tua ação, para a tua atitude frente a esse tema no contexto do teu negócio. Vamos lá? Dica número um. É muito importante que tu cuide das pessoas envolvidas com o teu negócio nesse momento, especialmente os teus colaboradores e os teus clientes. Para te fazer isso, tu pode pensar nas jornadas de trabalho, por exemplo. Essa escala que tu faz normalmente, ela pode ser alterada de forma com que as pessoas se sintam mais protegidas, né? Do que os teus colaboradores, eles se sintam mais seguros. Claro que também tu vai precisar assegurar e garantir o distanciamento de pelo menos um metro entre eles, né? Durante o seu trabalho. Os teus clientes, eles vão se sentir mais protegidos, talvez, com o horário agendado, por exemplo, né? Que eles se sintam na condição de ter um atendimento individual, exclusivo. E isso pode também ajudar tudo isso para melhorar o contexto psicológico que envolve agora a realização de negócios e uma atitude diferente que a gente precisa ter. E a dica número dois é cuidado com a exposição de produto. Então, é importante que tu respeite as recomendações que estão sendo feitas específicas para o produto que tu vende, né? Então, a utilização do álcool gel 70, né? Borrifar o álcool, higienizar o produto. Isso está sendo uma recomendação mais geral. E cada tipo de produto pode ter ainda necessidade de um cuidado específico, né? A cada toque, a cada contato com o produto, de fazer esse processo de higienização. E é importante que, além de tu fazer ele bem feito, é importante que tu demonstre o que está fazendo para o teu cliente perceber e se sentir mais seguro de fazer negócios contigo. E a dica número três é relacionada a trocas e devoluções. É importante tu pensar nesse processo porque isso vai estar na cabeça do cliente antes mesmo de ele fazer a compra contigo. Então, tu mostrar que na tua loja, no teu espaço, tem um lugar para que a troca e a devolução aconteça de uma forma mais segura vai ser importante para que esse cliente defina por fazer negócios junto contigo. Então, uma área específica para fazer essa atividade, esse processo. E também cuidados específicos com esses produtos que estão chegando. Demonstrar que vai ter higienização, vai ter quarentena nesses produtos quando necessário. E o cuidado todo está sendo feito também é muito importante e vai fazer com que aumente a chance do cliente comprar contigo. E a dica quatro é muito importante porque ela é relacionada ao delivery. Que está sendo a grande alternativa de vendas nesse momento. Então, o que é fundamental aqui? Que tu consiga utilizar as melhores práticas de higienização na embalagem, no empacotamento, nos recipientes que vão ser utilizados para levar esses produtos para a casa do teu cliente. E mais do que isso, é importante tu assegurar que a pessoa e o veículo de transporte também vão tomar esses devidos cuidados. E lembra sempre, mais do que fazer as melhores práticas, é importante tu comunicar isso devidamente para o teu cliente. Porque tenho certeza que isso faz parte da decisão de compra dele. Isso tomou uma importância muito maior do que era antes. E ele está, sim, com a segurança em primeiro lugar. Então, essas foram as dicas que eu separei para compartilhar contigo. Eu espero que tenha ajudado em ter alguma reflexão, alguma ideia para implementar. Sempre olhando como a gente pode conseguir o maior engajamento dos clientes. E por consequência disso, aumentar as nossas vendas nesse período com tantos desafios. E se tu tem mais interesse no tema, eu quero te convidar para baixar o e-book que a gente fez. Aí sim, com informações bem detalhadas a respeito desse tema. Eu tenho certeza que vai ajudar a ti e a tua empresa, junto com o teu time todo, a ter as melhores práticas para poder agir no sentido de melhorar o contexto psicológico do teu cliente e fazer com que todo mundo, na atmosfera do teu negócio, se sinta um pouco melhor. Para a gente poder ter uma condição de passagem desse período difícil e poder ter uma performance do negócio cada vez melhor. E é para isso que eu te desejo ótimas vendas e que tu consiga ter a tua melhor versão nesse período de muitos desafios. E é para isso que eu te desejo ter a tua empresa.